Música Tudo se atrapalhou Agora 2x0 no placar Pegou, lá vem pra cima Ele vem trabalhando Pegou o cara na cara, Marcelo vai atacar, bateu Mais um, mais um Mais um Mais um gol agora 3x0 para o Barcelona Tiro de meta já comprado rapidamente Até porque o time dos Galáxicos Vem perdendo de 3x0 Pegou, bateu e o gol Diminui o time dos Galáxicos 3x1 Não dá tempo nem de respirar Eu tava falando do patrocinador e já foi Olha o gol dos Galáxicos Já foi o gol Deixa eu ver o replay, olha o replay Olha só, que golaço No replay e tudo Deixa com a gente Vamos lá Não dá tempo nem de respirar Everton O gol dessa porta marcada para o time do Barcelona Já autorizado Ele vai para a gobrança, lá vem Rola a bola Pegou, bateu e o Heré É o Lidi Letra faz um gol Ele faz um gol Muito espetacular Bateu, bota o replay Tirou a onda, viu? Tirou a onda O Heré aí, bicho Vamos nessa Vem tentando encaixar a bola Vadeu Júnior chega No cu da divina de corpo Não deu certo Danilo Gabin Zé no menos 5 Disminou Ele disse que aqui não tem papurado Puxou para dentro Pegou, bateu E fez mais um Para os Galáxicos Que diminui o prejuízo É a Taça Miranda Primeira vez, né cara Já está fazendo história Dentro de Pichuna do Pará Aqui na Arena Show de bola E lá vem E empata tudo o jogo Para ficar mais emocionante Essa noite Agora tudo igual, Daniel Tudo igual, Daniel Agora sim Tudo igual nessa noite Mas o Barcelona Acaba de virar O Barcelona disse Quem manda é nós O camisa número 40 País Mais um gol para o Juiz Do Bazelona Que toma a frente De novo no placar Eita que jogo é esse Olha a bola sobrou X-Tudo não chegou Que foi isso, Daniel? Era camisa número 51 Vai da meta dele Galáxicos vem trabalhando Vem olhando Pensando Não tem para quem tocar X-Tudo se atrapalha Olha Ele pegou Bateu O Marcelo Camisa número 5 Faz mais um Para o time do Barcelona Lá vem eles na pressão Dando o camisa número 5 Não tem opção Tem que jogar aqui Atraso do goleiro O goleiro X-Tudo Não tem a fazer a ligação No meio para o pivô Não deu certo E o camisa número 9 Vai mais um Para cima do goleiro O Teton replay na tela Garoto Rapaz Duas furadas espetacular Do X-Tudo Nossa senhora Lateral para o time Dos Galáxicos E o placar dos produtos Diz pra mim aí Olha aí Alterou 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 Mais um gol Mais um gol Rapidamente saindo pelo time Dos Galáxicos Gol Tá vendo aí Tá vendo aí Agora ficou 9 Para o Barcelona E 5 Para a equipe do Galáxicos Ele vem puxando Dá a peda lá Passou voado Lá vem Cara a cara X-Tudo Deu o pudebol da perna Ele deu a peda lá Passou o pudebol da perna Deu o toque E mais um gol Maravilhoso Definitivamente o X-Tudo Não tá numa boa noite Viu Lá vem o time da Juve Vem botar aqui Marcinho Gerefão Corta Toca Lá vem O toque do do Gerefim Messias Já abre o placar Para o time do Bahia de Monique Lá vem O time do Bahia de Monique Pegou Bateu E o gol Marcinho Lá vem o time do Bahia de Monique Vem segurando Vem prendendo Marcinho Acaba dando o bote errado Sobrou para o Camisa Número 10 A gente empata Tudo igual no placar Teto Escanteio para a Juve Para a Samba Para os dois lados Olha o Max Vira Vira o jogo O time do Bahia de Monique Lá vem o time do Bahia de Bijuna Tenta empatar o jogo Mais a zaga Está na esplenda Pegou Bateu Marcinho O Marcinho Faz o gol E manda o coração Cãozinho Para a topida Teve coração e tudo Guarda Municipal Que chegou aqui agora Está dando aquele abraço Trabalhando E que veio aqui Dar uma conferida Como é que está a situação Aqui pela arena Um abraço agora Municipal Lá vem o time do Bahia Almir 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 Vira o jogo O time do Bahia De Bijuna Agora está na frente Teto Em nossa live Diretamente no Facebook E do canal do Everton Teto Mais um gol de cabeça Do Almir Mais um do Bahia Alô Teto Já botei no replay O Almir fez mais um Vamos nessa Falta autorizada E seu caveiro Vem para a Godron Sua camisa Número 21 Pegou Deu um toque Mais um Mais um Mais um O San Diego Faz mais um Para o time da Juve Se posicionou Estrategicamente E conseguiu diminuir A diferença Aí né Daniel Exatamente agora Só um golzinho De diferença Mas lá vem Almir Solzinho E faz mais um Para o time do Bahia Rapidamente Eles saíram No contra-ataque E fizeram mais um Para o time do Bahia De Bijuna A Música Man universal